Bom, olá pessoal, bem-vindo ao seu TheHobby, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho, é de graça, não custa nada. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre Rivens, tá? E estamos aqui, eu juntei 150 Rivens, calma aí, calma aí, até 149, falta um, calma. São 150 Rivens que eu tenho aqui, sem abrir, tá? Tá aqui, ó. Vou passar aqui o mouse, rapaz. Pelo menos aqui, gente, deve vir uns bons, viu? Eu acho que aqui, ó, brincando, é o máximo de Rivens que você pode ter, tá, gente? Ah, e tem um alerta. Quando eu deixar 150 Rivens aqui, tá, o que vai acontecer? Eu não vou poder fazer a missão diária, tá? Então, assim, eu vou ter que abrir o mais possível e tentar vender o mais possível, porque se eu vir aqui, ó, tá vendo a missão diária? Que eu já fiz hoje, tá vendo? Tá? O que acontece? Quando eu tenho uns 150 Rivens, tá, aqui também é o local que pode vir Riven, tá? Então a gente tem o que pra vir Riven? Esse alerta, né, que é a missão diária, que é a incursão, tá? Alguns alertinhas que podem vir também durante a semana, geralmente vem de sexta-feira, tá? Ou outros lugares também. Um local que você pode fazer também, gente, se você deixar aqui no percurso do aço, tá? O que é interessante que você tem? Vou apertar o ESC aqui, ó, que é legal também, você pode também conseguir Rivens aqui, tá? No aço, você vai ter fragmentos de Rivens. Fragmento de Rivens. Tá vendo isso aqui, ó? Cada dez desse, tá, você pode trocar por um Rivens uma vez por semana. Beleza? Então aqui, ó, como eu tenho 61, eu posso trocar por seis Rivens, mas não posso pegar seis ao mesmo tempo. Toda semaninha eu tenho que pegar um, então vai demorar um mês e duas semanas pra eu estar pegando aqui essa quantidade de fragmentos de Rivens pra Rivens. Show? Então a gente tem o que? Essa parte do aço, você vai poder só liberar, gente, se você vir aqui, ó, tá? E fazer todas as missões aqui, completar pra depois você fazer no aço, tá? Eu pego muito mais fragmentos de Rivens nas missões de sobrevivência. Qual que eu indico pra você fazer? Vamos aqui, em Deimos aqui, essa missão aqui, ó, Terro Rain, tá? Que é sobrevivência. Também aqui, ó, deixa eu segurando, Ofélia, tá? Eu não liberei nessa conta ainda, Ofélia, tá? Que é também sobrevivência. E também aqui, em Void e Anne, também sobrevivência, tá? Tem outros lugares que caem, mas aqui cai com mais frequência, quando fica dois, três, quatro, cinco rodadas. Na verdade, vai dar quarenta minutos, quinto minutos, uma hora, duas horas. Show? Então vamos completar... Aí tem a terra, tá? Vamos completar nossos fragmentos de Rivens aqui, tá? Por mais um Riven. Vamos lá, peraí, opa. Rodei lá um look aqui, ó. Então a gente tem o que aqui, ó? Eu tenho mais um espacinho, certo? Então se eu vir aqui em Rivens, tá? São 150, né? De 149. Então tem mais um. Show? Esses Rivens, como foi? Alguns foram me doados. A maioria deles foi dropado e alerta. Outros eu comprei. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, tá? E a gente vai fazer, trazer os vídeos pra poder mostrar que tem alguns macetes. Alguns são mais chatos, mais difíceis, tá? Opa! Disse aqui, aqui na terra, tá vendo? Aqui na terra, ó. Eu vou trocar o meu fragmento de Rivens, tá? Por um Rivens. Então eu vou vir aqui na terra. Tem aqui, ó, Iron Wake. Show? E é uma vez por semana. Tá? A cada... É, a cada... Semana, a cada sete dias. Eu não lembro se é sete... Mas é uma vez por semana que você tem como comprar. Não dá pra comprar antes disso. Vai ter o NPCzinho aqui, ó. Tá? Vamos lá. Tá? Deixa eu só ir direto aqui. E eu provavelmente vou estar abrindo os Rivens, três ao mesmo tempo. E vou mostrar pra vocês como que faz isso, tá? Que... Como você tem que abrir... Você pode aproveitar... Opa, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Esse NPC aqui, ó. Beleza? Deixa eu apertar o M aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar... Ah... No mini mapa... Aqui, ó. Dá pra vocês verem aqui, tá vendo? No mini mapa, né? Então você tem aquele pontinho na... Tá? Esse NPC aqui. Beleza? Então é esse aqui, tá? Que você vai trocar pelos... Por um Rivens, na verdade, né? Vou apertar o X aqui. Ó lá, tá vendo? Troca, ó. 61 fragmentos de Rivens eu tenho. Barra 10, né? Então eu vou usar 10 deles pra trocar. Show? Vou comprar aqui, ó. Não tem como comprar mais, tá? É só um. Beleza? Comprei. Tá? Veio um de pistola. Show! Agora eu vou apertar a ESC aqui, ó. Vamos ver se eu vou receber alguma informação. Porque como eu tenho agora nenhum espaço de Rivens, tá? Então, agora eu tenho que fazer o quê? Abrir o que é possível. Infelizmente, por enquanto, só tem uns 150 espaços de Rivens aberto. Ah, disponível, né? Vamos clicar aqui, ó, gente, ó. Ó, tá? 150. Aí tem uma alertinha, ó. Aqui, ó, o alertinha que eu colocou também, ó. Deixa eu colocar Rivens aqui, você vai mostrar, tá? Máximo 150. Então a gente tem aqui. Quais são os Rivens que tem? Vamos com a pistola. Pistola, tá? Então aí, ó. Rivens e pistola, tá? Show! Temos aqui Rivens e pistola. Você vai ter de corpo a corpo, tá? Opa, corpo a corpo. Opa. Corpo a corpo, tá? São outros modelos aqui de Rivens. Tudo, tudo, tá? Tudo, gente, aleatório, tá? Não sei o que vem. Tá? Aqui a gente tem também escopeta. Um pouquinho, tá vendo? Eu tenho só seis escopetas. Vamos ver de rifle? Rifle. Rifle. Oh, tem bastante, hein? Hum, pode vir umas coisas muito boas aqui. Kitigan, também pode vir. Kitigan, tá? E... Zau. 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 Estão fazendo as minhas preferidas, tá vendo? Temos nove Zaus aqui disponível. O que a gente vai fazer, gente? Como que você vai abrir os Rivens, tá? Você vai acompanhar aí durante a semana. Vou trazer vários vídeos sobre vários Rivens que eu vou abrir. Como a gente... A gente pode abrir três ao mesmo tempo. Né? Porque assim, o que você vai fazer, ó. Tá vendo? Eu tenho uma arma primária, uma arma secundária e uma melee. Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, par. Deixa eu pegar uma arma qualquer. Deixa eu pegar aqui diferente, ó. Só pra não atrapalhar essa minha conta aqui. Opa. Fui pra lá, errado, errado. Vou mudar aqui, ó. Vou pegar, fazer uma buildzinha aqui, ó. Um camaleão. Tá? Vamos lá. Vou pegar uma arma qualquer. Vou pegar essa... Uma lanca. Não. Deixa eu pegar uma... Vou pegar uma... Vou pegar uma zoada. Vou pegar uma boa arma, ó. Bem, ó. Também não tem nada. Vou pegar aqui uma secundária qualquer. Essa secundária aqui é boa, viu? E vou colocar uma arma aqui sem cesar. Isso aqui, ó. Beleza? Tô com três armas, tá vendo? Tá? O que a gente vai fazer? Na hora de equipar aqui, ó. Opa. Na hora de aprimorar nela. Vai ter essa opção do Riven, tá vendo? Você clica aqui e põe um Riven. Tá vendo? Quando você passar o mouse, ó lá, tá vendo? Mate os inimigos sem receber dano de status. Mate os inimigos com headshot. Aí vai, tá? Vai ter um monte de coisa pra fazer, ó. Tá? Eu ponho... Eu posso colocar esse Riven aqui. Posso aproveitar e colocar também aqui, ó. Um outro Riven, tá? Aquele pistola. Tá? Um pouco, uma coisa assim. Que fosse... Isso aqui, ó. Comparte uma missão, discernir com inimigos do level 30 ou mais sem ser detectado, tá? E a outra. Digamos, esse aqui mesmo. Equipar. Opa, desculpa. Aprimorar. Aprimorar. Tá? Vou pôr aqui no C, ó. E eu não Riven de novo. Tá? Vamos pra qualquer um aqui, só pra dar uma... Nossa, tem bastante pra pôr o corpo aí. Tá. Aqui, tá? O que vai acontecer? Quando eu for fazer a missão, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os três itens lá. Lógico, eu vou fazer uma combinação diferente. Não vai ser essa aqui, não. Tá tudo aleatório. Vou fazer a missão e vou revelar os três Rives ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Então, essa vai ser aí nossa... Nossa saga aí. Revelar os 150 Rivens, tá? Então, pode ver aqui, ó. A gente tá com todos os Rivens, tá? Nenhum, nenhum. Tá tudo aqui, ó. Sem revelar, ó. Com isso, gente, vai conseguir muito platina. Muito platina. Aqui, eu acho que, assim, dependendo... Tem Rivens que vai valer mil platina. Duas mil, três mil platina, tá? Como vai ter quatro Rivens que vai valer nem cinco platina. É muito aleatório, mas... É compensa, tá? Então, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar abrir eles, tá? E ver o que tem de bom aí. E a gente vai trazer o próximo vídeo. Falou, pessoal? Então, bom domingo a todo mundo aí. Deixa o likezinho no vídeo. E aí vai ser a saga de abrir os 150 Rivens. Rapaz, é Rivens. Vou dar com pau. Vamos ver que vai vir coisa boa aqui, né? Quem sabe. Falou, gente? Não esquece amanhã. Temos live de Warframe. A tardezinha lá, umas... Umas seis horas, seis e meia. Eu vou tentar fazer um pouco mais cedo, mas... A princípio, seis da tarde, a gente tá na sua live. Falou, pessoal? Um abraço pra todo mundo aí. E também eu vou agradecer o pessoal que tá ajudando aqui, ó. Tem um pessoal que tá ajudando no canal pra caramba aqui, ó. O Bigum, Belkite, Belimonte, DNS, Luiz Antônio, Henrique. E aí vai. Pessoal, de coração, obrigadão que tá ajudando o canal aí. E damos lá, rua. Vamos crescer. E lembrando, a gente vai trazer também, gente, Cyberpunk. É, rapaz. A coisa vai ser... Vai ser porradeira aqui. Falou, pessoal? Um abraço pra todo mundo aí. Likezinho e valeu. E deixa o like. Tchau.